Fala galera, estamos aqui no Mercadão de Madureira Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui hoje Fica comigo E aqui você não perde nada no meu canal Isso é uma fruta, aqui tem No corredor Como é que tá o Mercadão de Madureira Hoje é uma terça-feira Vamos andando pra vocês aqui Mostrar tudo pra vocês aqui Vamos comprar coisa pra festa ali Saímos aqui em outro corredor Esmalte 4x10 Preço, tudo Você que quer Essa loja aqui É a loja de Você quer abrir alguma coisa Sobre beleza Estão tudo pra vocês aqui no Mercadão de Madureira No Rio de Janeiro Vamos andando por aqui Pra vocês verem o que tem de bom no Mercadão A loja é essa aqui Cadê? Você que trabalha com a sobrancelha Os preços E esses Quer a gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ventiladorzinho que tem com espelho Mercadão de Madureira Várias lojas aí, olha Tem uma boticária Pipa aqui, olha, pra quem gosta Lojas, sapatilhas Estamos aqui no Mercadão de Madureira Pra mostrar tudo pra vocês Se quiser comer alguma coisa Tem o pastel do Mercadão Estamos aqui no Mercadão de Madureira Pra mostrar tudo pra vocês Vem comigo Deixa o maquiagem Pra quem quer fazer maquiagem Trabalhar com isso Preço das coisas, olha Vem pra maquiagem, olha Então galera, mais uma ótima dica Aqui pra você que trabalha Com salão, olha Muita coisa Os modelos de pente, olha R$9,90 R$7,99 Isso aqui é R$7,99 R$5,90 Olha Gel Escova Gilete Cartela da gilete Capa R$2,90 Quando você corta o cabelo Bota aquela capa ali Tem vários modelos dela R$39,90 Vários modelos Olha Geofixador Escovinha Escovo 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 Máquinas Navas tesoura ali, ó. Navalhete. Esmalte. Plaquinha pra botar na parede. Essa é a loja. Pink Casa da Manicura.